Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Super Almanac Tex, Super Almanac Tex número 1, certo? Publicação da editora Mitos, o relevo calhamaço de mais de 500 páginas com preço de capa de R$ 49,90, R$ 50,00, lançado em dezembro de 2019, certo? Essa edição, e com a história A Grande Intriga, também conhecido no meio texiano de acordo com esse texto como A Sela da Morte, e aqui a publicação dessa história que originalmente foi publicada em 1972 e o próprio subtítulo diz, é a maior aventura do Tex, escrita pelo criador do personagem Jean-Louis de Bonelli, ou seja, o criador da criatura é que escreve essa grande trama, certo? Como eu disse, em 1972, e esse tamanho dela só foi superado 20 anos depois, né? Pelo Guido Nolita, que é o pseudônimo do filho do Bonelli, o Sérgio Bonelli Só foi coberto essa marca 20 anos depois, com outra história do Guido Nolita, o Sérgio Bonelli E, cara, é o seguinte, falar dessa trama aqui, é muita trama, né? Vocês estão vendo, é o seguinte, o Tex e seus padres chegam na cidade Então ele é pego numa trama de incriminação, incriminam o Tex por um assassinato utilizando de um antigo cara que ele capturou Inclusive eu achei que ele se irritou fácil demais com o cara, né? Ele zoou demais o cara, certo? Então faz parecer que o Tex assassinou o cara e com isso o Tex é mandado por Xilindró, né? Ele é preso Isso tudo acontece uma trama elaborada de alguém muito poderoso, certo? Agindo nos bastidores, utilizando de vários asseclas, né? Muito bem pagos Para fazerem a sua vontade Ele nunca está sujando as mãos diretamente, certo? E ele está sempre oculto na história até o seu final, onde ele é revelado, certo? Ele utiliza de vários desses processos para prender Tex Para de fato o que ele quer Com a influência que ele tem em Washington, com seus congressistas Mandar alguém para a reserva indígena que o Tex toma conta, né? Ele é o chefe navajo e toma conta da própria reserva indígena Para os Estados Unidos Então, com o novo fiscal da reserva O novo representante da reserva Ele busca enxotar os navajos da região Para explorar a mineração, né? Daquela região lá, né? Então, a mera coincidência dos fatos É apenas uma mera realidade infeliz, certo? Então a gente tem essa trama na história O cara busca a... O cara odeia... Não odeia o Tex O cara quer tirar o Tex do caminho Para que ele tenha obtenção de lucro, né? Aos custos do povo, né? Ou seja, é como sempre, né? Na verdade Obtenção de lucro Envolve diretamente você explorar Se apropriar de algo público, certo? Então, o que acontece? O Tex é mandado preso Ele sofre o ponto de abamaçô E a gente vai ver uma parte da história Que se passa na reserva navajo Que mostra, né? Justamente as artimanhas utilizadas Para culpabilizar os navajos Por coisa que eles não têm culpa Tanto é que o responsável pela reserva Até mata os caras de fome Dando um gado bem safado para os navajos, né? Que o governo precisa alimentar os caras Então, você vê aí, né? A estranha semelhança Com a realidade horrível Que vivemos Certo? É uma história bem divertida Tem várias peripécias dos pardes Certo? Aqui a gente está vendo O começo do Tex preso Comendo pão que diabo amassou E depois a gente vai ver Que um cara que organiza Pequenas rebeliões Para ganhar algum dinheirinho E o chefe da guarda da prisão Fica bem na fita Ele não se afeiçoa A Kit Carson Mas ele resolve Servir a Kit Carson Porque ele está insatisfeito Com seus mestres E também Porque Kit Carson Oferece mais dinheiro a ele Certo? Então, assim Não é uma trama É muito doido Isso que o Tex É um negócio bem idealizado O Tex está sempre com a razão A razão está do lado do Tex Isso é o que você precisa entender O Tex Raramente vai errar Quando ele erra Como foi o caso De ele ser capturado Ele ser posto Nessa trama Foi apenas para poder Fins de roteiro Ele se descuidou Mas logo ele dá a volta Por cima Então a coisa que você tem que aprender É que ele nunca está errado Ele nunca está errado Ele sempre tem razão Ele chega a ser um pouco Irritante até Certo? Então você vai ver Esse idealismo Do Tex Misturado com Um pouco De malícia Um pouco De safadanagem Dos personagens Envolvidos na trama A mulher A mulher que incrimina ele Depois vai servir Como testemunha de acusação Enfim A gente vai ter vários trechos Interessantes Tem o trecho da prisão Do Tex Que é muito bom Depois vai ter um trecho Grande até Do Tex Do Keith Wheeler Que é o filho do Tex Enfrentando Os soldados Da reserva Os soldados Que tomam conta Da reserva Que estão Justamente Querendo capturar Os índios Por uma suposta Roubo Um suposto Roubo de cavalos Então a gente vai ver Essa incursão militar A gente vai ver também Como o Keith Wheeler E o Jack Tigre O parceiro Dos pardes Eles conseguem Se livrar Do exército De uma forma Bastante Sagaz Muito bem elaborada Então esse é um trecho Que até eu considero Não tão importante Acho que a história Se alarga muito nisso Já é uma história grande Mas é um trecho Bem legal É um negócio Bem legal Mostrando justamente Como é que o Keith Wheeler Consegue Safar um bando De navalhos Contra o exército Dos camisas Azuis Dos Estados Unidos Então é isso E depois a gente vai ver Mais Tex na prisão A gente vai ver Toda a fuga Do Tex na prisão Tudo que envolve Essa fuga E como ele procura Limpar o nome dele Acho que aí na história Que entorta um pouco As coisas Porque justamente Eu achei que é um pouco Espichado demais Eu acho que o Tex Já vai Com a assertiva Ele já sabe O que é o negócio Sem ter evidência Nem nada E o Tex Caminha em uma área Cinzenta Onde os fins Justificam os meios Por exemplo Ele não vê problema Nenhum Pelo menos o Keith Carson Em torturar Uma testemunha Uma testemunha Não inocente Uma testemunha Participante No caso O Keith Carson Não vê problema Nenhum Em torturar o cara Assim como o Tex Não vê problema Nenhum Em Por exemplo Empregar Bandido Para os seus fins Ou seja Ele não é idealista Nesse momento É interessante Isso É um idealismo Do personagem Interno Talvez O Tex Está sempre certo E externo Ele não é idealista Ele não diria Materialista Mas eu diria Que ele é mais Propenso A ser objetivo Mais propenso A entender O que leva O que motiva As pessoas Enfim É um gibi Muito interessante Muito divertido Para quem gosta De bang bang E tal Não vai faltar emoção Como eu disse Eu só acho um final Seria muito Querendo corrigir O cara Querendo corrigir O criador do Tex Quem sou eu Do alto Do alto do meu Youtube Da vida Seria interessante Se esse vilão Esse antagonista Sei que eu posso Formar assim Ele Nunca se revelasse Nunca se O que ele retrata É basicamente A burguesia O que o Jean-Louis Bonelli retrata É um burguês Quero se apropriar Do bem comum Para o seu Faturamento Privado Ou seja Essa é a história Dos grandes capitais É alguém se apropriando De Se apropriando De coisa pública Eu só achei Que foi meio Como é que eu posso dizer Não foi muito Pedagógico O Tex Resolver a questão Muito simplesmente Certo Ele só vai Até o negócio E consegue Uma declaração Consegue não sei o que Eu acho que Teria sido Mais interessante Talvez Se esse grande Antagonista Nunca fosse revelado E Tex Simplesmente Não conseguisse Botar as mãos dele Já que o Jean-Louis Bonelli partiu Para uma Visão realista Talvez fosse isso Mas aí é que está E acabar com a mágica Do personagem Essa coisa idealista De que é Sempre o bem Vence o mal No final Então temos Essa questão O Tex É idealista Sim Até certo ponto As histórias Sempre tem que ter Uma moral O Tex Sempre tem que se dar bem Mas os meios Que levam Até os resultados Das histórias Não são Assim Tão idealistas Tão ingênuos Assim É isso Minha gente É uma boa história Vale muito a pena Vocês irem atrás Concordam Discordam Diga o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apeço de notificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Uhul